O presidente do Ciclobe Executivo, Luiz Lesse, recebeu no seu quadro Café com Cooperação a presidente da cooperativa Querubim Saúde, Shirley Rodrigues. Os dois falaram sobre diversos assuntos a respeito do cooperativismo no Distrito Federal, principalmente o que estão ligados à assistência médica. Veja só. Boa tarde, amigos do TNC Negócios. Estamos de volta com mais um Café com Cooperação. A nossa convidada hoje é a técnica de enfermagem, quase enfermeira, empreendedora, líder cooperativista e preside hoje a cooperativa Querubim. Nós estamos aqui com a senhora Shirley Rodrigues. Shirley, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como nasceu a Querubim. A Querubim Saúde nasceu de uma necessidade de uma assistência de enfermagem aos pacientes com uma complexidade do atendimento de nível técnico de enfermagem diariamente em suas residências. Nós temos escalas de 12, 24 horas com os pacientes de várias complexidades. Nosso maior foco hoje é a assistência em home care, que são vários pacientes com vários dispositivos que a gente trabalha essa escala diferenciada com os nossos próprios cooperados. O quadro de associados, ele é formado só de técnicos de enfermagem ou temos outras especializações dentro do quadro? Nós temos cooperados de nível médio, que é o técnico de enfermagem, cooperados de nível superior, que é o enfermeiro, que também executa procedimentos como curativos, passagem de sondas e outros atendimentos mais especializados. Um projeto que me chamou a atenção é a escola de formação de técnicos de enfermagem. Como, quanto a melhor, como é que é esse projeto? Devido à necessidade do mercado em deficiência da mão de obra e da qualificação, a Querubim visualizou lá na frente uma necessidade maior de ter mais profissionais qualificados. Com esse objetivo, a Querubim lançou um projeto de criar uma escola técnica de enfermagem para formar esses técnicos com a nossa cara, a cara do cooperativismo, e também técnicos mais qualificados, conhecedores de todos os equipamentos. Então, hoje lá o técnico, ele tem, além do conhecimento técnico da enfermagem, tem também o conhecimento cooperativo. Dentro dessa questão da intercooperação, foi que cruzou os caminhos, tanto da Querubim como também do SICOB Executivo. Como vocês avaliam essa parceria com outras cooperativas? Essa parceria hoje com a cooperativa do SICOB Executivo, ela cresceu e somou muito para a nossa cooperativa. Tanto no nosso investimento, que nós, através do nosso projeto, a gente buscou recursos no SICOB Executivo para a implantação de toda a nossa estrutura. Hoje nós atingimos um patamar reconhecido no mercado, graças a essa parceria, a essa intercooperação que aconteceu entre o SICOB Executivo e a Querubim Saúde. Então, nós agradecemos, Chico, pela tua presença, tá? Foi muito bom. Obrigado, gente. Tenham a todos uma boa tarde e fica o convite para nos encontrarmos no próximo domingo com mais um Café com Cooperação. Obrigado.